E aí meus amores, começando o videozinho aqui para o nosso canal, a Leide estava sumidinha mas eu voltei de novo né, vamos aqui, começando o vídeo para o nosso canal e vamos ali em cima pegar um pouquinho de terra para a gente poder plantar as nossas queridinhas que a Leide ganhou e se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, de ficar aí dando o seu like para ajudar no crescimento do nosso canal, gente eu fiquei sem gravar nada para vocês porque, porque meu outro celular deu ruim, a tela dele deu bug e eu levei para o conserto só que ficou em 430 reais para consertar a tela, ia demorar para consertar, então ia ficar sem telefone, o que a Leide fez? mas se endividou mais além do que já está né, que pobre tem esse defeito e comprei outro que é esse que eu estou gravando para vocês tá, para mim não poder ficar sem dar continuidade às minhas coisas nas minhas redes sociais, então vou aqui pegar um pouquinho de terra, porque lá em casa tá cheio de mato né, que essa chuva o mato cresceu mais ainda, foi cortado mas cresceu, eipa aqui tem terra boa para plantar, vou pegar aqui um pouquinho de terra aqui gente para poder levar para poder botar nas plantas, e tá até, é boa, é boa, é boa, vamos lá ó, essa terra aqui é boa ó, ainda fica com essas folhas aí ó, essa aqui que é boa, olha aí, vou precisar de muito não gente, porque a plantinha que eu tenho lá, ela é pequenininha, vai levar bastante terra, ó, nosso Deus, que terra maravilhosa para plantar gente, olha isso, chega né Leide, também vai levar as terras todas do homem, né, não tô pegando dentro do que tá de ninguém não tá gente, aqui ó, tá fechada aqui, e vambora com a nossa terra, para plantar, vambora, ai, vamos lá plantar, botar a nossa plantinha, que a Leide ganhou, que eu não sei se vocês têm, se vocês não têm, mas eu vou mostrar para vocês, e eu gravei uns stories indo lá para baixo, que eu fui resolver umas coisas, uma árvore linda, pequenininha, eu vou pegar a mudinha dela que eu vou plantar ali, e vou pegar também uma muda de umas plantas para poder botar na cerca, porque eu vou ter que refazer essa cerca todinha, gente, vou ter que refazer essa cerca todinha, sabe por causa de quê? Porque o boi estourou tudo, cavalo, aí a tela é fraca, não dá para aguentar, vem para dentro, eu deixei você lá dentro vendo desenho, e você veio para a rua, vamos, anda Isaac, não, vai cavar lugar nenhum, vambora, deixa eu fechar aqui o portão, gente, portão não, né, a marmota, bora, passa para dentro, você pediu para botar o desenho e tá aqui na rua, deixei ele lá quietinho, e ele veio para a rua, vambora, e vamos que vamos para a planta, ó, olha o quintal como é que tá alagado de água, com esse tempo, tem muita coisa para fazer aqui dentro ainda, bom, meus amores, estamos aqui com os nossos Potex, tá, para colocar as nossas plantinhas, as nossas queridinhas novas, tá bom? Olha aqui, gente, esse daqui, eu esqueci o nome, mas vocês já viram? Ó, vou chegar bem pertinho da câmera para vocês verem, ó, tá vendo? Essa aqui é minha comadre que me deu, essa é a nova inquilina, tá? Vocês conhecem essa aqui também, ó, ó, ela fica bem assim, ó, ó, Essa aqui é rabo de largatixa, 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 é isso, essa daqui é o rabo de largatixa, essa daqui é a mesma das outras, ó, ó, tem essas aqui também, ó, ó, muito bonitinhas, ó, também, que ela me deu, eu esqueci o nome de todas essas plantas, né, depois eu vou pesquisar e vou botar aqui o nome para vocês, e esse é o rabo de macaco, ó, ela me deu com raiz e tudo, né, pela milésima vez, e tem essa daqui que eu esqueci o nome dela, aqui a gente chama ela de fedorenta, né, a minha já abriu até flor ali, escondida, porque as folhagens estão tampando elas, Então, esse rabo de largatixa, eu vou botar ela aqui, nesse potinho pequeno, tá? Vamos plantar aqui junto com a leide, vamos botar aqui ela na... Ih, mané, pegar, ficar coisando com nada, mulher, bota a mão na massa aí, eu, hein, dá uma de que coisa centraliza aqui direitinho no meio, pega as terrinhas, E vamos embora, botar a bichinha aqui, olha aqui, e bota. Eu não aperto nem a terra, gente, eu boto assim, e ela mesmo vai se concedendo depois, acho que eu peguei, foi terra demais, quase peguei um caminhão de terra ali, vou poder plantar cinco mudas de planta. Vem aqui, ó, só colocar que ela vai se achegar, e pronto, ó. Ó, eu nem aperto, só coloco a terra, e pronto. É pedir a Deus que... Isso aqui é a raiz do bagulho lá onde a gente pegou. Ó, nosso rabo de largatixa já tá aqui plantado, tá vendo? Tá aqui. Deixa ela aqui de canto, deixa ela aqui de canto. Agora vamos colocar aqui a minha comadre, o rabo de macaco eu vou plantar nesse maiorzinho aqui, porque eu vou pendurar ali na parede ali fora. Porque ela falou que ele não gosta de sombrar, né? Os outros não tem problema, mas ele não gosta de sombra, preconceituoso. Só que é rabo de macaco eu não gosto, né? Então aqui, ó, taca ali terra. Ah, foi até bom ter pegado mesmo, porque, né, o rabo de macaco precisa de mais terra. A pessoa acha que não vai dar não se poder botar não, hein? Olha aqui. Agora vamos... Eita, bagaceira! Agora vamos botar aqui, ó. Botou. Fofou a terra. Deixa ela aí, deixa ela, que depois ela dá o close dela. Deixa ela. Plantando as novas inquilinas aqui com vocês. Aqui. E essa terra preta, gente, é boa. Ainda mais aquela aqui ali que eu peguei, que tá cheia de folha. Ela tá cheia de... Sabe? É muito boa. Ajeita ela, pra ela ficar direitinho no lugar. Olha que bonitinha. Está aqui. Mas tá botando em cima do balcão, Leide? Tô, porque não tem outro lugar pra colocar, né, Mona? Não tem, querida. Não tem, querida. Vamos colocar aqui as Plantex. Ó, tá até com folha. Muito boa. Essa terra preta ali. Tem que deixar um pouquinho pra... Senão eu vou ter que buscar lá. Mas... Fia. Senão eu vou ter que buscar mais terra pra botar o rabo de macaco. Misericórdia. Eu vou ter que buscar mais terra pra botar o rabo de macaco se eu ficar gastando a terra toda. Uma vasilhinha dessa não vai dar, gente? Pronto. Mais uma plantada, ó. Ó. Por isso que é bom guardar esses potinhos. Porque tudo vai dar. Tudo vai servir. Ixi. Faltou pote. Faltou pote. E agora? Meu Deus. Faltou pote. Mas eu vou... Eu vou atrás de pote. Tem um monte de pote aí fora. Vou atrás de pote. Vou atrás de pote. Eu vou dar um jeito de botar penduradinho. Aqui. Não vou não, hein? Quero botar aqui do lado, aqui, ó. Faltou pote. Vou ter que pegar mais terra. Aqui, ó. Jogou aqui dentro. Fofou. Bota a folha aqui. Não, essa aqui é daqui. Deixa ela ali. Faltou pote. Faltou mais um pote. Ó. E a terra... Quase não vai dar. Aí, tá vendo? Não vai dar a terra. Vou ter que ir lá buscar mais terra. Meu Deus. Lei de suas plantas. Voltou ela de novo com as plantas, meu Deus. Ó. Vai ficar muito bonita. Aí, agora faltou. Ah, não. Tem essa daqui. Lógico. Que doideira. Agora, eu vou lá buscar mais terra pra poder botar aqui na... No coisa. E fui lá pegar mais terra, gente. Pra poder botar aqui no nosso potinho. Porque a terra não deu. Não deu. Aí, eu fui lá em cima. Busquei de novo. Essa é boa. Tá até com folhinha. Folha é bom pra dubar as plantas, gente. Sabia não? É bom pra dubar as plantas. Essa aí tá boa. Eu fui lá buscar pra botar o rabo de macaco. Porque eu tava louca. Atrás de rabo de macaco. Pra poder botar aqui em casa. Eu ganhei essa pela milésima vez. Milésima. Minha comadre me deu. E já perdi quantas mudas de rabo de macaco. Ela já me deu e morreu. Porque é um tal de gente chegar aqui em casa. Nossa, que lindo esse rabo de macaco. No outro dia, o rabo de macaco tá mais musco que o do macaco mesmo. Aí, agora, eu tô botando nesse pote aí de novo. Né? Aí, eu pensei que não ia dar. Mas deu, né, gente? Os potes. A louca. Dando doideira. Não reparem, não, gente. A Leide tá com a mente bugada um pouquinho. Tá igual a tela do meu celular. Bugada. Que depois eu vou mostrar no vídeo aí pra vocês como que tá a tela. Né? Porque tem gente que me chama de mentirosa. Que eu sou rica. Que eu tô comprando as coisas porque eu sou rica. Sou rica não, gente. Mas um dia eu vou ser. Em nome de Jesus. Aí, agora, tá aí. A planta vai dar pra botar nos potinhos todinhos que eu peguei aí. Como esse pote tá rachado também. Eu peguei e vou botar essa mudinha de planta aí também. Tá? Pra quando ela ficar maior, eu trocar de pote. Né? Botar num vaso maior. Né? Então, ficou plantadinha aí minhas plantinhas. E ficou assim as plantinhas da Leide. Tá? Coloca nos comentários aí se você tem alguma muda dessa. Se você conhece essas plantas. Tá bom? E ficou assim, ó. Bonitinha as plantinhas da Leide. Voltou o ataque da planta. E ficou assim as nossas mudinhas plantadinhas. Essa rabo de largatixa aí. Eu falei que é rabo de largatixa. Porque ela parece realmente um rabo de largatixa, né? Vê se não parece. E ficou assim, gente. As plantinhas plantadinhas, bonitinhas. Quando ficar maior, eu mudo de pote, né? O que vocês acharam. Ficou legal? Ficou maneiro? Vocês tem dela? Coloca aí nos comentários pra mim saber. Bom, meus amores. Então, é isso. O vídeo foi esse. Vou estando as novas queridinhas da Leide pra vocês, tá? Me perdoem pela demora. Mas, enfim. Vou mostrar pra vocês o celular. Como que está. Pra vocês me dizerem. Ah, não gravou porque não quis. Não foi isso. Pera aí. Ó, ele funciona muito bem, gente. Ó, tá vendo? Ele tá funcionando muito bem. Aí, vamos botar. Vou entrar numa rede social minha aqui. Pra vocês verem só como é que o telefone tá. Eu posso mexer nele à vontade, ó. Eu posso mexer nele à vontade. Aí, tem hora que ele trava. Tá vendo? Ele funciona perfeitamente. Perfeitamente ele funciona. Tá vendo? Perfeitamente ele tá funcionando. Só que tem um porém. Só que tem um porém, ó. Ó como é que ele fica a tela. Ó. Ele fica assim a tela do celular. Ó como é que ele fica a tela. Ele fica com a tela desse jeito. Ó. E desliga. Tá vendo? Ele fica com a tela desse jeito. E desliga. Tá vendo aí? Desse jeito que ele fica a tela. Por isso que não tá pra me poder gravar pra vocês. Com esse telefone aqui, ó. Eu vou consertar ele. Né? Porque ele tá novo. Não caiu no chão. Nem nada. A menina falou que é problema na tela mesmo. Do aparelho. Né? Problema mesmo do aparelho. Ele não caiu. Dá pra ver nitidamente que ele não caiu. A tela tá intacta. Ele tá novíssimo. Ó. Ele tá intacto. Tá novíssimo. Ó. Novíssimo, novíssimo, novíssimo telefone. Ó. E fica assim, ó. Ó. Fica assim, ó. Tá vendo? Aí desliga, ó. Como que eu vou gravar desse jeito? Não tem como, né, gente? Então, gente. É como eu falei pra vocês. Não tem como eu gravar com o celular desse jeito, né? Depois eu vou juntar um dinheiro e vou consertar ele. Tá bom? E vou dar pro Ítalo. Porque o Ítalo precisa fazer trabalho de escola. Eu ajudo ele com o meu telefone. Mas pra ele vai ser melhor. Porque depois ele vai fazer uma prova. E se ele passar, ele vai ter que estudar em outro colégio. Que ele vai sair de lá praticamente formado, né? Assim, ele vai ter direito de estudar em outras escolas, né? Melhores, né? Então, gente. Esse foi o vídeo. E aproveitando esse vídeo aqui pra falar pra vocês que a Leide fez uma rifa solidária, tá? Quem puder tá ajudando a Leide. Porque a janela daqui de casa se escatambou-se toda. Com essa pega sol, pega chuva. E acabou-se a janela. Então, a Leide colocou um plástico do lado de fora pra essa chuva não molhar aqui dentro, né? Não molhar a cama, não molhar aqui dentro. Né? Então, quem puder ajudar na rifa, é só ir lá no meu Instagram. Quem não tiver meu Instagram, vou deixar na descrição do vídeo, meu Insta, tá? Pra vocês irem lá. É barato, gente. O número. Quem puder ajudar, tá? Não tô botando faca no pescoço de ninguém pra ajudar, não. Mas quem puder ajudar a Leide nessa caminhada aí, que eu tô pretendendo tirar essa janela dali e botar ela pra frente. Fechar ali e botar ela aqui pra frente, tá? A rifa tá lá no meu Instagram. Corre lá pra ajudar a Leide, tá? Quem puder, tá bom? Com seu número. Me chama no PV pra mim poder anotar o seu nome com o seu número que você escolheu, tá bom? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. E aguardo vocês nos próximos vídeos, se Deus quiser, tá bom? Um beijo da Leide e fui!